Em Almenara, um homem que estava desaparecido, ele foi encontrado morto dentro de um carro. O corpo estava em adiantado estado de decomposição, né? E foi o morador que chamou a polícia. O Fantônio está de volta para falar desse caso. Ué, Fantônio, que caso é esse, hein? Mistério? Ele comete mais um caso de pessoa desaparecida e que é encontrada morta. Infelizmente, a gente tem dado essa notícia aqui com certa frequência. Segundo informações, a polícia foi até o local e foi chamada, foi acionada por um vaqueiro. O Anderson Evaristo, do Santos, de 38 anos, ele estava desaparecido. E o vaqueiro, ele disse que trabalhava na fazenda, passou pelo local, percebeu o carro parado, mas não se aproximou porque o local é ponto em que as pessoas utilizam para tomar banho e também encontros entre namorados, pessoas que vão para se divertir. Então, não prestou muita atenção, não. Dois dias depois, ele passa no mesmo lugar ao carro lá. Ele achou aquilo estranho. Mas, tudo bem, pode ser que alguém esqueceu, abandonou o carro lá. Só que no dia seguinte aí, praticamente quatro dias depois, ele voltou, ah, o carro lá de novo. Aí ele falou, não, peraí, vou lá verificar. Quando ele se aproximou, ele sentiu um odor característico. E aí, algumas moscas. E aí, ele falou, não, peraí. Aí ele pegou o telefone, ligou para a polícia. Os policiais chegaram lá e acharam. Realmente, o corpo já ia adiantar do estado de decomposição. E o detalhe, Nicomedes, é que ao fazer a verificação pela placa do veículo, chegou-se ao motorista, que era o proprietário, e aí verificaram que havia um registro de desaparecimento dele. O detalhe é que o vaqueiro, quando viu o carro pela primeira vez, foi no dia 17 de maio. Mas, somente um dia depois, no dia 18 de maio, é que foi registrado o boletim de ocorrência pela companheira da vítima de que ele havia desaparecido. E ela não deu nenhum detalhe para onde foi, como foi, o que foi. Então, ficou aquela situação. Agora, o que acontece? A polícia vai verificar. Por quê? A vítima foi encontrada dentro do carro, com uma corda amarrada ao pescoço, com os braços amarrados. Então, aí sim, levantou-se a suspeita de um crime de homicídio, Nicomedes. Então, vamos aguardar agora o desenrolar das investigações, com base nessas informações todas. Ele sai de casa, desaparece, a companheira dele registra o desaparecimento, só que um dia antes, o carro já foi visto no local, abandonado, e aí, quando a polícia chega, quatro dias depois, ou vários dias passados, acha que o corpo em adiantado está de decomposição, com as mãos, os braços amarrados, uma corda no pescoço, encoberto com lençol. Tudo isso, Nicomedes, vai ser desventado agora na investigação. É, e aí, nessa investigação, que vai chegar essas questões de autoria e motivação, né? É um crime bárbaro, né? Pode ser até tortura, seguida aí de um homicídio, né? Obrigado, viu, Antônio?